E aí pessoal, beleza? Arrima a Slogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs rapaziada. Então bora lá reagir a mais algumas batalhas que eu separei aqui para vocês rapaziada. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Eu sei que eu tô enrolando muito, mas deixo nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reaction. Então rapaziada, é o seguinte, bora lá que eu já tô enrolando demais, bora reagir. Bora, bora, bora. Deixa o like. Boa! Da hora, da hora. Bravo, bravo, bravo. Big Mike, bravo. Eu sou roletano e eu sou MC. Eu sei que você representou no improvisado, mas hoje tá aqui a continuação do legado. De novo, meu mano, cê quer que eu vou buscar? Eu sou tipo alegra, tartaruga, deitada, esperando o céu cansar. Mas eu vou te falar uma parada, eu já tô te esperando já na linha de chegada. Maneiro, boa, boa, bora. Na linha de chegada, onde eu vou chegar, parceiro igual você, eu tô em estilo cachorro. As que traga que você pular, eu pulei o outro. Monstro, monstro, da hora, da hora. Acho que você tá ouvindo a sua madroca. Salvatore, você se lembra bem. Fui pra BH, sem dinheiro, fizemos mais de 200 no play. Boa! Eu tava no trem em BH, eu cheguei no nacional. Você é tartaruga, eu sou o anjo de asa. Como mora no seu casco, volta mais cedo pra casa. Na hora. Os caras querem pagar, logo, sabe de um vagão. Meu mano, eu vou falar uma coisa pra você. Você eu nunca vi, essa eu ensinei a fazer. Boa, boa. Bora. Bora. Breno versus Prada, hein. Beat Detroit, que eu vou fazer. 3, 2, 1, e... Brabo demais, mano. Bravo, da hora, da hora. Boa. Boa. Ah, sobreza muito bom no Detroit, mano. papo reto boa, boa boa da hora, da hora, da hora boa boa boa, boa da hora, da hora Johnny é engraçado, mano boa, bora boa, boa boa, bora boa, bora boa, bora bora, bora bora, bora bora, bora Daria, mano Boa, boa, boa Monstro, monstro, monstro Abaçou, abaçou Fatality do Breno, rapaziada Da hora demais 3, 2, 1, Rima Boa Boa Bora Boa Boa Fatality do Jody, hein? Boa Daria, daria, daria Só um batom verso magrão Boa Daria, daria, daria Daria, daria, daria Boa Boa, boa, boa Boa Da hora, hein? Da hora, hein? Boa Essa batalha é lendária Sobador verso magrão Boa Boa 3, 2, 1 Rima Batalha braba demais, rapaziada Guri versus Johnny Da hora, hein? Boa 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 Monstro Monstro demais, mano Monstro, monstro Fatality do Johnny Boa Boata Boa Boa Tá acabando, você vai embora agora Você sabe que o Gueto Apressado se fodeu Era melhor ter vindo Barreto Boa, boa, boa Talha brava, rapaziada Então, pessoal, o seguinte Big Mike e Salvador Versus Barreto e Gomes Pra mim deu Big Mike e Salvador Brenos versus Prado O Brenos fez um round insano Ali no beat Detroit Muito foda Johnny versus Magrão Pra mim deu Magrão, Fatality do Magrão Brenos versus Johnny Pra mim deu Brenos Salvador versus Magrão Difícil, viu? Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou Salvador ou Magrão Guri versus Johnny Difícil também Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou Guri ou Johnny Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e deixa nos comentários Os top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Full HD Deixa aqui nos comentários Sugestões de temas também, rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio Todo cara e todo junto É nóis Falou!